Glória a Deus Quem quiser que sua vida muda, entrega ela pra Jesus, né? Que a minha mudou Desde quando eu conheci o meu Senhor, a minha vida mudou Minha vida que mudou Eu conheço um Senhor E é bom que ele me deu o seu amor Ele olhava para mim Então me diz assim Fica aqui cada vez mais perto de mim Vi você sofrer e gemer Vi você chorar e dizer Vi você falar que não vai me esquecer Outra vez eu vou dizer Não vou mais te esquecer Eu voltei aqui E foi pra salvar você Na jornada para o céu Eu estou a meditar Muitos hinos de louvor Irei cantar Recebeu meu coração O autor da salvação Eu ainda vou morar E você Eu ainda vou morar E você sofrer E gemer E você chorar e dizer Vi você chorar e dizer Vi você falar que não vai me esquecer Não vou mais te esquecer Outra vez eu vou dizer Não vou mais te esquecer Eu voltei aqui e foi pra salvar você Vi você sofrer e gemer Vi você chorar e dizer Vi você falar que não vai te esquecer Outra vez eu vou dizer Não vou mais te esquecer Eu voltei aqui e foi pra salvar você Eu voltei aqui e foi pra salvar você Eu voltei aqui e foi pra salvar você Eu voltei aqui e foi pra salvar você